E aí meus queridos, beleza? Estamos começando mais um BR Japão, você ouviu o nosso canal aqui do Japão. Galera, o negócio é o seguinte, eu estou descendo aqui o apartamento aqui para não pegar a rua ali e trocar uma ideia, né galera? Vou falar um pouquinho a respeito do Japão aqui, da crise que está acontecendo aqui também no Japão, né? A crise está pegando o mundo inteiro, eu acredito que esse problema da Rússia, Ucrânia e agora também a China e Taiwan aí está prejudicando muito o Japão, principalmente, né? Principalmente porque a cotação do dólar aqui está muito doida, cara. Hoje está chegando aí na casa de 150 ienes mais ou menos, a última vez que eu vi parece que estava 149 ienes ontem. Hoje provavelmente deve chegar aí na casa de 150 ienes, não sei se vai ter uma interferência do governo, né? O fato é que quem quer mandar um dinheirinho para o Brasil aí, esse não é o melhor momento, né? A menos que seja algo de urgência, que tem que realmente mandar, porque está chegando realmente muito pouco. O iene desvalorizou demais, né? E isso acaba prejudicando todo mundo. Por quê? Porque tudo acaba ficando muito caro. E por incrível que pareça, eu estava vendo uma notícia que tem várias empresas aqui no Japão que fechou. Isso porque empresas pequenas, que principalmente precisam de produtos externos para fabricar o seu próprio produto, né? Precisa de componentes externos de outros países, acaba não tendo condição mais de comprar, porque o iene desvalorizou, né, pessoal? Então vocês podem acompanhar aí nas mídias, dar uma agulgada aí para vocês saberem como é que está a desvalorização do iene. Eu acho que até uns oito meses atrás, ou seis meses atrás, o iene estava algo em torno de 106, 107 ienes. Hoje está na casa aí de 150 praticamente, né? Nesse momento deve estar uns 149, não sei, onde estava, né? E com isso aí, pessoal, além de ter várias empresas aqui no Japão fechando, falindo, decretando falência, ainda por cima o preço dos alimentos, o preço dos combustíveis aqui está caro, né? Está sempre aumentando. Porém, porém, só não está pior porque o governo japonês tem interferido. Não vou falar interferido, né? Tem ajudado aí a manter o valor do combustível que hoje passaria fácil das casas, da casa dos 200 ienes. Então tá, hoje o litro da gasolina comum aqui dá um dólar, né? Exatamente um dólar. Ou passa um pouquinho de um dólar, né? Acredito que inclusive esteja mais caro do que aí no Brasil. Tem muita gente, pessoal, que eu acho engraçado, principalmente você que mora no Brasil, está assistindo esse vídeo. Você fala, mas Pedro, a diferença de salário do Japão e do Brasil é discrepante, né? Por mais que aí a gasolina esteja acima dos 5 reais, a população tem condições de abastecer porque ganha mais. Realmente, realmente, aqui no Japão se ganha mais. Porém, para você ter um salário aqui que você pode dizer que você ganha mais, você tem que trabalhar numa fábrica, certo? Numa fábrica de autopeças. Então a galera que trabalha, por exemplo, na loja de conveniência, o pessoal que trabalha principalmente na lojinha de roupa, no supermercado, naquele mercadinho da vila que aqui também tem, esse aí você esquece, esse aí ele trabalha só para viver. Vai pagar aluguel, água, luz, gás, internet. Muitas vezes não tem nem carro aqui no Japão, tá certo? Se a gente levar isso ao pé da letra, pessoal, o que significa? Significa o seguinte, que aí no Brasil também, né? Se você trabalhar numa fábrica, você vai ter um bom salário. Então eu vou dar um exemplo. Quem trabalha, por exemplo, na montadora aí no Brasil, na Volkswagen, na Toyota, na Honda, né? Eu tenho certeza absoluta, isso eu tô falando do pessoal que trabalha na linha de montagem, tô falando aí dos chefes. Tem um bom salário, eu acredito que no mínimo é de 4 a 5 mil reais por mês, né? Tem bônus duas vezes no ano, que esse bônus aí pode passar facilmente do valor do salário, né? Pode passar, tá pessoal? Não tô falando que passa. E tem 10 terceiro e ainda tem férias. Então o cara ganha muito bem. Isso porque a gente tá falando de início, né? A pessoa entrou na fábrica aí de início, na montadora e já tá ganhando isso daí. Então se a gente levar o pé da letra, se o Brasil tivesse bastante fábricas, né? Principalmente de automóveis, que é o que é mais rentável, que é o que mais dá dinheiro, com certeza a gente não teria esse problema de salário, né? E aí as pessoas trabalhando na fábrica, as outras empresas, por exemplo, uma loja de roupa, uma loja de material de construção, poderia pagar melhor até porque não ia encontrar pessoas pra trabalhar, né? Ia dar um melhor salário. E obviamente, como o país, a maioria, trabalha em fábrica, o que que acontece, pessoal? O gasto também seria maior. Então logo essas lojas de roupa, supermercado, enfim, teria condições de pagar um salarinho até acima da média, tá certo? Então vocês veem que o fato é, não é que o Japão é rico, até porque tem estados aqui no Japão que não tem empresa. Se você for morar lá, você vai trabalhar numa vendinha, você vai trabalhar na lojinha aí, o salário que você for ganhar, vai dar só pra você comer, pagar aluguel e acabou, tá certo? Então, aqui no Japão, se você quer ter uma vida, um pouquinho de luxo, né? Vamos dizer assim, ter um carrinho bacana, se vestir bem, comer bem, dar um rolezinho final de semana, é fábrica, não tem outra saída, tá? Não adianta você achar que vai chegar no Japão e vai ficar de boa, que vai arranjar um empreguinho aí de vinho de roupa, ou enfim, e vai conseguir ter seus luxos, que você não vai luxar. Aqui é o seguinte, quer dinheiro, tem que ralar, tem que trabalhar, tá certo? Então, pessoal, o preço das coisas aqui tem aumentado, só não tá pior porque o governo tem dado incentivo através de estímulo monetário, né? Pra as refinarias aí, pra não tá aumentando o preço, ou seja, tá na média aqui hoje, na média de uns 150, 160 ienes o litro da gasolina comum, tá? Então, acima disso, o governo tá subsidiando, ou seja, tá bancando. Claro que, no meu ponto de vista, tudo tem um valor lá na frente, ou seja, lá na frente, com certeza, vai ter um aumento de impostos pra gente hoje pagar por esse subsídio, tá certo? Então, nada no Japão, eu acredito que no mundo inteiro, nada é de graça, tudo tem um custo. Então, hoje, como estamos atravessando uma crise, né? Então, o governo tá ajudando o país a manter o valor dos combustíveis, assim não permite que os produtos primários, como arroz, feijão, óleo, os alimentos, leite, ovo, enfim, aumente tanto o valor, e aí lá na frente, quando a crise acabar, né? Que tiver tudo equilibrado, aí sim, o governo vem com a faquinha de dois gumes e fala agora nós te bancamos vocês, agora é a hora de vocês ajudar a gente também, né? Eu acredito que por um lado esteja até certo, né, pessoal? Porque, veja bem, no momento da crise, se as coisas aumentarem muito o valor, acaba que a gente não tem condições de pagar. Então, ele segura esse valor. Beleza, não é que a crise passa, então os produtos mantêm o preço, porque acabou a crise, mas os impostos aumentam um pouco. Então, isso aí tem que fazer, não tem pra onde correr. Infelizmente, o mundo hoje é globalizado, né? A gente depende muito dos outros países, né? O Japão, principalmente, o Japão, ele importa, né, tudo, toda a matéria-prima, desde a matéria-prima, aliás, para as suas empresas, até os alimentos, né, comida, ó. Aqui a única coisa que, de fato, acredito que não importa é arroz, porque aqui, todo o terreno baldio, inclusive eu vou fazer um vídeo, tá todo terreno, que não tem casa, só o terreno mesmo, né? O pessoal planta arroz, planta alguma coisa, não deixa o terreno igual no Brasil. Eu acho isso muito interessante, vou fazer um vídeo, depois falando a respeito desse assunto, né? Mas aqui no Japão, tudo se aproveita, tá certo? Então, o Japão depende muito dos outros países. O gás, né, porque você vai tomar um banho, ou você vai esquentar uma comida, por exemplo, é gás, né? Utiliza-se gás. Aqui, diferente do Brasil, no Brasil é elétrico, né? No caso do banheiro, chuveiro, né? E o gás a gente, muito provavelmente, deve comprar da Rússia, eu acredito, ou pelo menos parte dele, né, da Rússia. E a Rússia e o Japão estão num momento aí de uma crise muito grande, assim como também o Japão e a China, e até a Coreia, né? O Japão tá ferrado. Se a gente for falar aqui com quem que o Japão se dá bem, é de ferro, acho que só os Estados Unidos e ali é a Europa, né? E o Brasil, né? O Brasil não... O Brasil é um país, um povo, infelizmente, que briga entre si. Infelizmente, cara, não gostaria que isso acontecesse, principalmente por causa de política, mas é um povo, né? A gente, entre nós, tem os nossos probleminhas, mas a gente deixa os outros países em paz, né? A gente não tem essa ganância de querer tomar outros países, de querer dominar o mundo. Graças a Deus, né? Graças a Deus é um país, é um povo muito em paz quando é referente a esse assunto, mas a gente precisa gerenciar também os nossos assuntos internos, né, pessoal? Saber respeitar a escolha do próximo, a pessoa não vai escolher o presidente que você vai escolher, porque o cara é isso ou é aquilo, tem que respeitar, não tem jeito. Entendeu? Nós vivemos numa democracia e a gente tem que dar exemplo para os políticos, até porque os políticos saem da sociedade, eles não vêm de outros planetas, né? Então, a partir do momento que nós começarmos a sermos um exemplo, logo os políticos que vão entrar, os novos políticos, vão ser um exemplo, né? Porque eles saem da sociedade. Beleza, galerinha? Então, estou chegando aqui de novo no apartamento aqui. Assim, para finalizar o videozinho aí, né, a Toyota, acho que a Subaru também, né, e tantas outras montadoras aqui do Japão, mês a mês aí eles estão divulgando sempre paralisação das linhas, né? E logo aqui no Japão, os carros usados, algo que nunca aconteceu na história do país, estão sendo bem valorizados, tá? Porque quando você vai comprar um carro novo, você não encontra, e quando encontra também, quando você compra também, está acima da média de valor. É isso porque o Yen está bem desvalorizado, né, pessoal? Então, realmente, aqui no Japão, hoje, se você arranjar um emprego, né, muitas das vezes o emprego pode ser um problema, né, ia até passar agora aqui, galera, ó. Agora eu vou ter que esperar. Deixa eu ficar aqui para a sombra aqui. Então, pessoal, o caminhão passando, galera, ó. Olha, ó, ozinho verde ali. Eu não posso passar agora. Então, quem tem o seu emprego seguro e quem não tem, tá, procura de um emprego, as vagas que geralmente, geralmente tenha, são vagas, assim, como se diz, né, nós brasileiros, popularmente dizemos, são bucha, né? Agora vai dar para eu passar, tá, beleza. Né? E não está difícil realmente arranjar emprego, não está fácil arranjar emprego, mas não está difícil, não está impossível, tá, pessoal? Então, você aí, que é novo no canal aqui, por favor, se inscreva aí no canal, né, não esqueça de ativar o sininho de notificação, curta, compartilhe, você também, que já é inscrito aí no canal, dá esse apoio para a gente, né, deixa o like e, se possível, compartilhar aí com os amigos, aí o pessoal que quer vir para o Japão, quer saber um pouquinho da história aqui do Japão, estou dando um rolezinho aqui na rua, mostrando para vocês aí como é que é, espero que vocês tenham gostado realmente desse vídeo aí, manda aí nos textos embaixo aí, escreve aí para a gente aí, sobre o que vocês gostariam que a gente conversasse, que eu conversasse com vocês, né, respeito aqui do Japão, eu que estou aqui, estou vivendo dia a dia, estou vendo que não está fácil, né, não está tão difícil como no Brasil, mas também não está, não está fácil, né, pessoal? Graças a Deus aí, o mais importante na vida do ser humano é a saúde, se a gente tendo saúde, a gente corre atrás, seja onde for e quando for, né, pessoal? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço, né, fiquem todos com Deus, né, e até a próxima, galera. Tchau! Tchau!